Música 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 Só no lugar e no lugar de prazo Arraga-me o mundo de louco Certo, eu vou tudo certo Com cima, com direita E no chão de cor, sem de anjo Vou te beijar, acho que me chame a gente Chama, chame, 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 chame Chama, chame, 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 chame Fico de verdade, porque é que eu vou Acho que eu tenho medo Amor, desiste comigo Desconto, eu pego, pego Eu pego, pego Eu pego, pego, pego Eu pego, 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 pego Eu pego, pego, pego Eu pego, pego Eu pego, pego, pego Desconto, eu pego Chama, chave, chame, chame 유튜� vine, can Or Pinot 옳, pego Pego Durante todo vídeo Eu vou te beijar, acho que me chame à casa Se montar é como vai me derrubar Com os seus pés ninguém vai parar Vamos ganhar tudo e vamos tomar É só o seu pedido, amor É só o seu pedido, amor É só o seu pedido, que estou de pé É só o seu pedido, amor 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 É só o meu coração É só o seu pedido, amor 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 Se você quiser fazer uma palavra Pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Eita golação de verdade Canta som de cabeça Pegue 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 aqui Pegue aqui Pegue aqui Olha aqui, pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui Ei, pô, pode! Pegue aqui Ei, pô, sozinho, rapaz! Já cadê a mão com a mão, vamos lá! Alô, querido! Tange! Câmara da Planeta, que é a coisa especial! Um, dois! A dia me enxerga mais, vira de negro ou mais A dia me enxerga mais, vira de negro ou mais A gente não se faz, vira de negro ou mais Isso é o fim do mundo, mas Pessoal da Planeta, que é a coisa especial! É a coisa especial! Pessoal da Planeta, que é a coisa principal! ai 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 ala ai Cadinha, chegou a ser mais de Red Nego, ou mais Cadinha, chegou a ser mais de Red Nego, ou mais Pra ficar com paz, ou Red Nego, ou mais Pra ficar com paz, ou Red Nego, ou mais Vai, 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 vai. E ai, 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 ai Salva pra mim, meu marido Alô, Júlio, vamos voltar Se você se lembrar Vai roxo, né? Acabou que a gente vai colocar Se eu me engano, salva Se eu me engano, eu vou fazer Vem Vamos lá Se eu me engano, te vejo aqui Se eu me engano, eu venho em mim Vamos lá Se eu me engano, eu vou fazer Vem, meu marido Se eu me engano, eu vou fazer Vem, meu marido Se eu me engano, eu vou fazer Vem, meu marido É uma velha, se eu me engano, eu vou fazer Vem, meu marido Se eu me engano, eu vou fazer No meu marido Se eu me engano, eu vou fazer Vem, meu marido Querida, ó Eu me engano, eu vou fazer E quando eu sobe, sob a deine Se eu me engano, eu vouantine Eu acredito que eu tô no teu caminho, eu quero te dar Eu digo som, as perguntas eu já juro E eu penso em mim, onde eu canso não quero no ar Será que eu tinha lá pra perdoar? E eu penso em mim, onde eu canso não quero no ar Se algum dia você vai entrar Eu vou lembrar que eu quero te dar Eu vou lembrar que eu quero te dar Será que eu não perdoar? Será que eu não perdoar? Eu vou lembrar que eu quero te dar Eu quero te dar Eu vou lembrar que eu quero te dar Eu vou lembrar que eu canso não quero no ar Eu vou lembrar que eu canso não quero no ar Eu vou lembrar que eu quero te dar Eu vou lembrar que eu canso não quero no ar Eu vou lembrar que eu canso não quero no ar Eu vou lembrar que eu canso não quero no ar Eu vou lembrar que eu canso não quero no ar Eu vou lembrar que eu canso não quero no ar Eu vou lembrar que eu canso não quero no ar Eu vou lembrar que eu canso não quero no ar Eu vou lembrar que eu canso nãoostra não sé Eu vou lembrar que eu canso não quero no ar Agora eu sempre vou achar Agora eu sempre vou achar Quando eu não me acolho, eu sempre sei Eu sempre sei, 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 eu sempre sei Vai, amor Vamos, Zé, garrafia, é algo que está acontecendo E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Mais um palco de jornada E a festa vai rolar Toda a campanha da jornada Mais um palco de jornada E a festa vai rolar 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 Você não sai da minha memória Mesmo assim não me dei mais volta Me trocou todo o homem A canção só de um momento Minha vida tem que ver A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te bater As trevas antes que me dê Em uma barra por vez de cada Para mim que vou amarrar Em várias casas, várias escadas Com palavras de amor Aparece no campo essa dor Que rica no meio do mundo se for Que é a área que eu gosto Que passa a lembrar do círculo Vai lá se lutar, se lutar Somente as trevas e o mar Quem sabe que um rolo lembrando assim Em várias casas, várias escadas Com palavras de amor Alô, Chiqui, quebra Jigson, você consegue Alguém mais velhores Viva sucesso aí Solta o patinão aí Jigson, solta o patinão Eu entendo as barreiras que separamos Chegamos Que nosso amor Sem лisa E de ir para não Se eu Mickal Perdi o juízo Fiquei louco e sinto Sem você comigo Tô com essa praia Desde o meu anuncio Teu corpo me fascina Amor E esse Vaticano que tá aqui, que é um sucesso maravilhoso Este mal em um aninho Décimo terceiro, sua alegria Que que soma a explosão Sustativa uma linha pra que jamais segura Música 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 Música